Pra aliviar um pouquinho a tensão da cobertura da guerra, eu trago pra você uma notícia maravilhosa, ainda que seja aqui no Brasil. E como você já pode ver ali no fundo, tem relação com a Globo Lixo, com a Rede Globo e com o ex-presidente Lula, daquele jeitinho que vocês gostam. A Globo tava lá, fazendo a transmissãozinha dela ao vivo, numa praia do Rio de Janeiro, quando um banhista segurou uma toalha com a foto enorme do ex-presidente Lula. Eu vou mostrar pra você essa publicação, só peço que você contribua com a sua inscrição, que é 0800. O seu like também é totalmente de graça, o seu comentário não tem preço. Comenta, se inscreve no canal, estamos chegando a meio milhão de pessoas e vem dar uma olhadinha no vídeo. Tem vídeo, claro que tem vídeo. Depois eu passo pra você a matéria com os detalhes, pra você saber onde aconteceu e como aconteceu. Dá uma olhadinha comigo. Então, isso é a cara do Rio de Janeiro, é a cara da gente, a cara do carioca, né? Esse jeitinho e esse dia lindo aqui, com essa praia, céu azul, esse céu e esse calor não tem jeito. E pra piorar, ela tava falando que isso é a cara do Rio de Janeiro. Ó, Rio de Janeiro, como é que tá as pesquisas de intenção de volta aí? É essa a cara do Rio de Janeiro? Que bom, hein? Tá bem, então, Rio de Janeiro. Olha lá, vamos dar mais uma olhadinha na cara do Rio de Janeiro? Então, isso é a cara do Rio de Janeiro, é a cara da gente, a cara do carioca, né? Esse jeitinho e esse dia lindo aqui, com essa praia, céu azul, esse céu e esse calor não tem jeito. E o cameraman ainda tentou dar aquela viradinha de leve ali, não, vamos falar bem devagarinho, pra não parecer que tá fugindo da toalha. Fala pro Lula tá aí na rua, o povo tá na rua. E o povo, pelo que as pesquisas indicam, que é Lula, não precisa o Lula tá na rua pra ser assassinado por milicianos, uma vez que o povo tá lá pra representá-lo. Não conseguem fazer uma reportagem, não conseguem fazer um discurso do Bolsonaro sem ter alguém pra falar lá algo, ou contra o Bolsonaro, ou pior ainda, diretamente apoiando o ex-presidente Lula. Se você gosta do seu trabalho, não se esqueça de deixar o dedo no like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, se inscreve, se inscreve, se inscreva no canal, vamos chegar a meio milhão de pessoas aqui, beleza gente? A gente se vê mais tarde, um abraço, fui!